E depois de ver essa montanha russa do ouro, Napol, eu tenho que te perguntar quem foi o destaque da partida. Olha, Grudar, o destaque dessa partida vai para o Envy com a Soriana. Como eu disse mais cedo, eu acredito que ele minimizou muito das perdas que o time teria em algumas das lutas no começo, onde a Fúria conseguiu pegar algumas vontades, e depois, sem palavras, ele conseguiu zonear principalmente muito bem o time inimigo dos objetivos, ele conseguiu segurar, ganhar tempo e causar bastante dano também, Grudar. Tá aí, então, destaque para o Envy, destaque para o time da NTZ, sai com essa primeira vitória, os que tinham falado, seus times não mexeram muito, precisam começar bem, aproveitar que a galera já está entrosada, que o time já está numa boa, para sair com essas vitórias iniciais, nesse início de segunda etapa do CBLOL, sempre muito, muito importante. Então, agora é o seguinte, meus amigos, o CBLOL não acabou, não. Na sequência, a gente vai ter a estreia do time do Santos, para vocês conferirem, eles pegam a Cade. Então, fica aí, a gente volta já já com o Santos contra a Vivo Cade.